O que nós usa mais é a carne do mato, que é a carne de viada, a anta, o tatu, a cutia. Aí as roças de nós plantar o arroz, de nós plantar a batata, o llame, a macaxeira. E queimou tudo. A terra de Hararibóia é a última área aqui de fronteira florestal da pré-amazônia, né? É o que a gente tem aqui ainda, a gente está vendo ela se acabar. Ora pelo desmatamento e agora pelo fogo, né? Os Guajajaras estão reiteradamente exigindo que o governo cumpra a Constituição e proteja a terra indígena Hararibóia. É o que que dois, é o que dois, né? Escuta. A gente está até meio aqui impotente, a gente acha que será que a gente vai dar conta de apagar, porque a proporção é imensa. Porque as denúncias foram feitas, o chamado já foi feito para que o Estado pudesse ter uma ação efetiva. Não dá para entender o que está acontecendo e que não consegue combater esse fogo. Por mais que haja um anúncio da República de dizer que estão intensificando o trabalho de combate ao desmatamento, que tem que reduzir as emissões de gás carbônico que é provocado por queimada e por desmatamento, mas a gente não sabe com base em que que está se apresentando essas metas para redução, né? Porque se não tem uma política efetiva de combate ao desmatamento, de controle de queimada, né? Como que vai reduzir essas emissões? Nós não vamos mais ver a mata como era de primeira, não. Agora não tem mata mesmo, né? O fogo está destruído tudinho. Nós não temos para onde correr mais. Nós estamos com um monte de deal. Nós estamos com um monte de deal.